Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria falar com vocês Eu estava conversando com uma cliente E ela estava me perguntando Ah, como é que eu posso reconhecer que eu tenho bufeng shui? Se eu tenho, se eu não tenho, se eu tenho energia Se a energia da minha casa está positiva ou não Eu falei, olha, uma maneira de você reconhecer Quando você sente que a casa está em ordem Que está bem arrumada, que o jardim está bem arrumado Que a casa da pessoa é cheirosa, clara, iluminada Então, são coisas que você percebe que tem um bom feng shui Então, por exemplo, como você tem que reconhecer? Por exemplo, uma casa iluminada A casa tem que ser iluminada de dia e de noite Não assim, por exemplo Tem casas que eu vou, que a luz é bem apagada Vem sem graça, sabe? Então, parece que a pessoa não quer acender as luzes Então, a casa tem que ser super bem iluminada Durante o dia, pelo sol E durante a noite, pelas luzes da casa E tem que ter luz também, em outro lugar, no jardim Porque, às vezes, você vai na casa de uma pessoa A pessoa tem um jardim maravilhoso durante o dia Chega de noite, é aquela escuridão Você não vê nada lá fora Então, o que eu sempre falo para os meus clientes A gente tem que ter a casa iluminada Durante o dia e durante a noite Durante o dia, com o sol, abrir sempre a casa Pelo menos uma hora ou duas horas por dia Deixar aberta Deixar trocar todo o ar da casa Isso é super e bem importante O pessoal fala, ah, você toda hora fala isso Não é, é porque é uma das coisas que ajuda a melhorar a energia da casa Sabe aquela casa fechada, que não abre os quartos Que não dorme ninguém ali, não vou abrir Não, tem que abrir a casa toda Tem que abrir todos os quartos Tem que trocar o ar da casa toda durante uma hora A noite tem que ter iluminação em todos os lugares Em geral, eu sempre falo para o pessoal Não usar aquela luz fria Porque aquela luz fria é uma luz mais para escritório Mais para hospital Mais para casa mesmo É aquela mais amarelada Que imita a cor do sol mesmo Não é aquela coisa, assim, branca, esbranquiçada, sabe? Tipo luz de elevador, entendeu? Nada a ver Então, outra coisa Quando você vê que você tem animais na casa Alegres, bem cuidados Plantas bem cuidadas Bem arrumadas Um jardim bem arrumado Bem organizado Bem podado Não aquele mato, né? Porque jardim, se você não pode, é um liramato Então, isso que eu sempre falo para os meus clientes Não adianta você fazer um jardim maravilhoso Com uma paisagista, não sei o que E depois, não cuidar mais Então, tem que estar sempre bem cuidada A entrada da casa Tem que ser uma casa Uma entrada boa Bem aberta Que tenha De preferência você colocar um espelho Logo na entrada Porque o espelho Dobra as energias positivas E retém a energia negativa Então, é super bom Eu sempre falo E outra coisa Móveis Nada daquela casa entulhada Que tem não sei quantos sofás Não sei quantas coisas Não Uma coisa clean Menos é mais Para o Feng Shui Então, você tem que ter coisas básicas Da sua casa Por exemplo, você entra na casa Tem que ter um espelho Tem que ter um aparador Tem que ter uma cadeira Para a pessoa colocar uma bolsa Uma coisa ali para acomodar Depois, a sala tem que ser em forma de ferradura O que é forma de ferradura? Um sofazão aqui de costas para janela Alguma coisa assim Duas poltronas Uma mesa de centro legal Mas nada na frente Na frente, só colocar dois puffs baixos Porque quando você entra Você não pode ter nada de costas para a porta Entendeu? Sempre tem que ser livre a passagem Então, é uma coisa que eu Os decoradores não gostam nem um pouco Eles temerem de botar o sofá de costas Para quem chega E um aparador atrás Aí eu já faço a pessoa mudar Uma outra pessoa também Que eu fui na casa Ela tinha dois sofás Um virado De costas para o outro Porque a sala era dividida no meio Metade sala de jantar E sala de estar E do outro lado, sala de TV Aí ela A decoradora achou que Por bem era melhor Colocar um sofá De costas para o outro E ela não se dava bem Com o filho Ela tinha muitos problemas Em relacionamento Falei, vocês estão de costas Um para o outro Porque se um está vendo televisão E o outro está sentado na sala Lendo um livro Vocês estão de costas Então, jamais fazer isso Eu também Teve uma outra cliente Que eu fui Ela falou Ai, mas é que eu queria aproveitar O espaço Então eu fiz a sala de TV Também Mesma coisa Aí eu falei Não, não pode Porque a sala A sala de estar Tem que ser Tipo ferradura Não precisa ser arredondada Não Não Vai E tem que ter A pessoa Entra na sala E já vê as pessoas Ali Não tem um impedimento Porque o sofá Na frente E aí o aparador Atrás Você não vê Ninguém está sentado Na sala E é um obstáculo Na sua vida Que depende Da área que cair Atrapalha muito Então Esses são As coisas básicas Por exemplo Fonte para os passarinhos Bebedouro Para os passarinhos Se puder Põe uma comidinha Também Claro Se tiver abelha Essas coisas perto Melhor não pôr Porque depois Vai ser uma confusão Então Mas eu sempre falo Que a casa tem que estar Limpa Bem cuidada Bem arrumada E E as pessoas Tem lugar que você vai Que você se sente Super bem Tem lugar que você vai Que você não vê A hora de ir embora Então Essa sensação É O ti Quando você vai Num lugar que você não quer Ir embora mais É porque o ti Está maravilhoso Então quer dizer Que a energia da casa Está excelente A vibração Está excelente Quando você tem Barulho de passarinhos Quando você tem Barulho de água É super gostoso Para acalmar Para a pessoa ficar Tranquila Ainda mais nos grandes Centros Tipo São Paulo Rio de Janeiro É muito legal Você ter Uma fontezinha Que fica aquele barulhinho De água É sempre bom Ter iluminação Também Se você tiver Uma fontezinha Uma iluminação Para a noite Também ficar funcionando Então Aí você Tendo todas essas coisas Na sua casa Você Vai conseguir Mudar a energia De ruim Para boa Aí você vai ter Um bom Feng Shui Na sua casa Esse é o meu Recadinho de hoje Espero que vocês Aproveitem As minhas dicas E Se vocês quiserem Mais dicas Vocês vão lá Na Amazon Amazon.com E põem Good Vibes For You Vai aparecer O livro 1 O livro 2 E também Se vocês quiserem O livro físico Vocês vão Na livraria Davila .com.br E Também tem O livro 1 E o livro 2 O Good Vibes For You O Novo Olhar Sobre Feng Shui E o Good Vibes For You Casas Casas E Curas Tá bom? Na Amazon Só tem Os e-books E também tem Pro Kindle Que é aquele aparelinho Tem Branco e Preto Também Só Escrito E tem Ilustrado Também Tem com cores Tem Dá pra vocês Escolherem O tipo que vocês querem São 3 versões De cada livro E tem Francês Português Inglês Espanhol E Francês Você não esqueceu Tá bom? Um Um Excelente dia Pra vocês Muitas Good Vibes Tudo de bom Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL